Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da Maratona de Raciocínio Lógico e Matemática da Banca CKM do ano de 2018. Nessa maratona, nós iremos corrigir questões de nível médio da Banca CKM, especialmente para as pessoas que irão fazer a prova da Secretaria do Estádio de Educação de São Paulo para o cargo de agente de organização escolar. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos à correção. Questão 1. Daqui a 15 anos, o dobro da minha idade será igual a 62. Quantos anos tenho atualmente? Sempre que tivermos um problema envolvendo idades, é muito interessante você fazer primeiro a idade atual. Vamos dizer que a idade atual é igual a x, certo? Então, a idade daqui a 15 anos, daqui a 15 anos, eu vou ficar 15 anos mais velho, certo? Então, eu vou ter a idade atual somado 15. Então, será x mais 15. E agora, vamos para a questão. Daqui a 15 anos, o dobro da minha idade será igual a 62. O dobro da minha idade daqui a 15 anos. Então, o dobro da minha idade daqui a 15 anos. A minha idade daqui a 15 anos é x mais 15. Então, o dobro, duas vezes x mais 15, são dois termos, eu devo deixar o parênteses, certo? Isso será igual a 62. Isso será igual a 62. Para a gente resolver isso rapidamente, não precisa fazer a distributiva. Você pode dividir os dois lados da equação por 2. Então, x mais 15, ou se você preferir, aquele 2 que está multiplicando, passou dividindo. Então, nós temos 62 dividido por 2, que dá 31. Então, x mais 15 é igual a 31. Fazendo agora a diferença, o 15 está somando, passou subtraindo. 31 menos 15, se fosse 30 menos 15, seria 15, certo? 31 menos 15, então, será 16. Então, a nossa resposta, 16 anos, alternativa C. Você até poderia fazer ali a nossa distributiva, eu chamo de chuveirinho, certo? Vou copiar novamente a equação. É 2x mais 15 igual a 62. Então, vou fazer o chuveirinho. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 15, 30, certo? Que é igual a 62. O 30 está somando, passou subtraindo. 62 menos 30 é igual a 32. A metade, então, 2 está multiplicando, passou dividindo. A metade de 32 é 16. Claro que a gente ganhou tempo ali dividindo por 2 logo de cara, né? Vamos para a questão 2. A professora de Ana utiliza o método da média ponderada enquanto que as professoras de Bruna e Camila utilizam, respectivamente, a média aritmética e a média geométrica. Sabendo que tanto a professora de Ana como as professoras de Bruna e Camila aplicam 3 provas durante o bimestre, considere a tabela a seguir que contém as notas obtidas por Ana, Bruna e Camila nas provas que cada uma delas realizou no primeiro bimestre de 2013. Assinale a seguir a alternativa que apresenta, respectivamente, a média de nota de prova obtida por Ana, Bruna e Camila, de acordo com o método utilizado por suas respectivas professoras. A professora Ana utiliza a média aritmética ponderada, a Bruna utiliza a média aritmética e a Camila utiliza a média geométrica. Muito bem. Vamos fazer o cálculo com a professora Ana. Você sabe que a média aritmética ponderada, a gente calcula ela fazendo a soma do produto de cada medida vezes o seu peso, a sua frequência, dividido pela soma das frequências ou a soma dos pesos. Então, já vamos calcular com a professora Ana, vamos fazer a soma entre cada medida e o seu peso. Então, quem é a medida em questão ali no primeiro momento, na primeira prova? É o 5, certo? Vezes o seu peso, que é 1. É a soma, então, mais. Embaixo, na segunda prova, 3,5 vezes 2. E, por último, na terceira prova, 4 mais 4 vezes, quer dizer, vezes 3. Nós vamos dividir isso pela soma dos pesos. Quem são os pesos? 1, 2 e 3. Então, vou somar 1, 2 e 3. 5 vezes 1 é 5, sempre o produto primeiro, certo? 5 vezes 1, 5, mais 3,5 vezes 2 é 7, mais 4 vezes 3 é 12. Isso dividido por 1 mais 2, 3 com 3, 6. Então, aqui em cima, nós vamos ter 5 mais 7, 12 mais 12, 24. 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, aqui, nessa prova, ela obteve uma média 4. Vamos fazer agora a média aritmética para Bruna, para a professora Bruna. Então, só troca de cor. Bom, a professora Bruna, nós temos que fazer a média aritmética. A média aritmética, a gente faz a soma de cada medida e dividimos pelo número de medidas. Então, nós vamos fazer a soma das medidas. Então, nós temos ali 6, 3 e 6. Nós vamos somar 6 mais 3 mais 6 e vamos dividir pelo número de medidas. Nós temos 1, 2, 3 medidas. Então, nós dividimos por 3. 6 mais 3 é igual a 9, 9 mais 6 é 15, 15 dividido por 3 é 5. Então, nós temos aqui que, com a professora Bruna, a sua média é 5. Vamos fazer, por último, a nota média com a professora Camila. A média geométrica não é tão conhecida, a média geométrica. A gente multiplica, dentro da raiz enésima, em que esse n é o número de termos, a gente vai multiplicar lá dentro dessa raiz todas as medidas. Então, eu multiplico a primeira medida, a segunda, até a enésima medida. Então, ali nós vamos ter quantas medidas são, né? São 3 provas, então 3 medidas. Então, será a raiz cúbica, o nosso n é igual a 3, de 2 vezes 8 vezes 4. Então, eu faço 2 vezes 8 vezes 4. Nós vamos obter a raiz cúbica de 2 vezes 8, dá 16. 16 vezes 4, 40 mais 24, 64. A raiz cúbica de 64. Se você não sabe quanto é a raiz cúbica de 64, você fatora, né? Fatora o 64. Dá para dividir por 2, dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, nós tivemos ali, vamos agrupar em grupos de 3 em 3, né? Então, 2³ vezes 2³. 2³ vezes 2³. Então, vai sair da raiz quem está elevado ao cubo. Então, sai aquele 2, sai e aquele 2 também. Então, ficou 2 vezes 2 fora da raiz, que é igual, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, as respostas 5, aliás, 4 primeiro, né? Primeiro foi na prova da professora Ana. Foi 4, 4, depois 5 e 4. 4, 5 e 4, alternativa A. 4, 5 e 4. Vamos agora à questão 3. Questão 3. A seguir, assinale a alternativa que apresenta os juros gerados pela aplicação de um capital de R$ 5.000,00 durante um ano, sob o regime de juros simples, a taxa de 2% ao mês. Quando a gente resolve algum exercício envolvendo juros simples, nós vamos anotar a seguinte fórmula. J é igual a CIT, CIT sobre 100. C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo, é o prazo. Nós também sempre anotamos os dados antes de jogar na fórmula. Nós temos o quê? Nós temos o capital, o capital de R$ 5.000,00. Durante um ano, então o nosso tempo é um ano. Sob o regime de juros simples, a taxa é de 2% ao mês. A taxa é o I, é de 2% ao mês. Como essa taxa está ao mês, eu não posso jogar o tempo de um ano. Não posso colocar 1 na fórmula, na realidade. Eu não posso colocar aquele 1. Então, eu tenho que transformar aquele tempo que está em ano para meses. Você sabe que um ano equivale a quantos meses? Só multiplicar por 12, né? 12 meses. E agora sim, eu vou trocar o T por 12, não por 1. Porque a unidade da taxa está ao mês, então eu tenho que deixar obrigatoriamente o tempo em meses. E ele pergunta qual que é o valor do juro, né? Calcule os juros. Calcule os juros. Então, vamos fazer isso aqui. Basta substituir na fórmula. O capital é 5 mil, vezes a taxa, o I, é de 2%. 2%, o 100 do 2% já está ali embaixo, então não precisa colocar de novo, né? Vezes T, o tempo é 12. E isso dividido, então, por 100. Vamos cancelar 1, 2 zeros, com 1, 2 zeros. 50 vezes 2, vezes 12. 50 vezes 2, é 100. 100 vezes 12, é só copiar. É só copiar o 12, seguido de quantos zeros? De 2 zeros, certo? 50 vezes 2, 100 vezes 12. 1.200. Se ele perguntasse o montante, o que a gente ia fazer? A resposta já é a letra A, né? 1.200. Menos que o montante, se ele me perguntasse, o montante é o capital mais os juros. Mais os juros. Então, eu faria o capital de 5 mil com juros de 1.200. Isso seria igual a 6.200. Só um exercício adicional aí, se ele perguntasse, né? Lembre-se que o montante é o capital mais o juros. Tudo bem? Vamos agora à questão 4. 4. Determinado artesão pretende construir painéis circulares, tal que cada um deve ter 2.700 centímetros quadrados. Considere a aproximação π igual a 3. Sendo assim, qual o raio aproximado desses painéis? Vendo-se que para calcular a área de um círculo, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Então, nós temos o raio aqui de um círculo. Para calcular a sua área, basta fazer πr². Eu faço π vezes o valor do raio ao quadrado. Então, no nosso exercício, a área tem que ser igual a 2.700 centímetros quadrados. Já que a fórmula da área é πr², então πr², que é a área do círculo, tem que ser igual a 2.700. O π, ele falou que é igual a 3, então vamos substituir o π por 3. Então, 3r² é igual a 2.700. Esse 3 está multiplicando, passou dividindo. Então, raio ao quadrado é igual a 2.700 dividido por 3. 27 por 3 dá 9. Então, nós vamos ter 9 seguido de dois zeros. Passa aquele quadrado do expoente com uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 900, nós vamos ter... Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Como ali a nossa área está em centímetros quadrados, o raio vai ser em centímetros, a unidade dele. Eles erraram ali, a resposta letra C, 30 metros. Eles erraram ali a unidade, né? Na realidade, é 30 centímetros e não 30 metros. Tudo bem? Vamos agora à questão 5. 5. Em determinada caixa há 250 lápis. Dentre eles, há 40% de grafite e os demais são coloridos. Além disso, dentre os lápis coloridos, 30% são amarelos. Sendo assim, quantos lápis amarelos há nessa caixa? Muito bem. Ele diz que o total de lápis que há na caixa é 250. E ali, há 40% de grafite e os demais são coloridos. Então, quantos são coloridos? Se 40% é grafite, 60% são os lápis coloridos. Porque 40 mais 100 fecha os 100%, né? Então, são 60% de lápis coloridos. Então, 60% representa o que eu estou procurando, que é X. E 100%, que é o total de lápis, representa 250. Então, vamos descobrir qual que é a quantidade ali, X, de lápis coloridos que há na caixa. Multiplicando cruzado, nós temos 100X é igual a 60 vezes 250. 100 está multiplicando, passou dividindo. Então, eu tenho um, dois zeros para cancelar, um, dois zeros para cancelar. 6 vezes 25, se fosse 5 vezes 25, seria 125. Com 25, 150. Então, são 150 lápis que são coloridos. Agora, vamos lá. Ele disse que desses 150, dos lápis coloridos, 30%, aliás, 30% são amarelos. 30% são amarelos. Troca de cor aqui. Então, dos 150 lápis, nós temos que, desses 150 lápis, que representa agora os nossos 100%, eu quero saber quanto que 30% representa dentro desses 150, né? Então, representa X. Multiplicando cruzado, 100X é igual a 150 vezes 30. 100 está multiplicando, passou dividindo. Cancela um, dois zeros, um, dois zeros. 3 vezes 15, 45. Então, são 45 lápis amarelos, né? Alternativa B. Tem uma maneira muito mais rápida de eu resolver essa questão. Eu não resisto, vou fazer aqui. Então, seria da seguinte forma. Vou apagar isso aqui. Primeiramente, eu vou calcular de cara ali, eu vou calcular quanto que é 40% de 250, sem utilizar a regra de 3, né? Aliás, 60%, né? Há 40% de grafite e os demais são coloridos. Então, eu quero saber quanto que é 60% de 250. de matemática é vezes. 60% é 60 sobre 100. Dia é vezes, vezes 250. Então, cancela um, dois zeros, né? 6 vezes 25, 6 vezes 25 dá 150. Esse foi o primeiro cálculo. O segundo cálculo é, desses 150, quantos são amarelos? Ora, 30%. Então, eu tenho que calcular 30% de 150 agora, né? Então, eu vou fazer 30 sobre 100, dia vezes 150. Cancela, um zero, um zero, um zero, um zero, outro zero, 3 vezes 15 dá 45. Chegamos também do mesmo modo, na mesma alternativa, né? Ali, a alternativa B, 45. Eu sempre utilizo, na realidade, a definição de porcentagem, tá? Eu multiplico já de cara, eu não faço a regra de 3. Enfim, era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Em breve, o segundo vídeo da CKM do ano de 2018. Até a próxima.